E que tal escolher o condomínio Alphaville como a sua nova moradia, o seu novo endereço? Pois é, existem várias possibilidades de você ter a sua casa ou até mesmo o seu apartamento, isso mesmo, o seu apartamento aqui no Alphaville, não é isso, Manderlei? Exatamente. Uma super oportunidade, né? E novidade também. Exatamente. Doriane, é isso aí. Nós estamos exatamente no local que vai ser construído o empreendimento que está sendo considerado ímpar na Grande Vitória, é o Next Residence. É um empreendimento com duas torres de apartamento de 3 quartos, 95 a 105 metros quadrados. E o mais interessante, que são de duas a três vagas de garagem. Nossa, gente, é demais isso, né? Porque Alphaville é conhecido por seus condomínios de casas, né? É uma grife realmente, eu sei que tem muita gente, é um sonho, né? De morar aqui. E eu acho que isso agora é possível realizar esse sonho. Tanto quem quer morar num condomínio como esse, ou até mesmo para quem é investidor, ter um imóvel aqui, porque é um apartamento que tem uma arquitetura diferenciada, tem o seu próprio condomínio, tem a sua área de lazer, não é isso? Verdade. E fora isso, também pode ser usado na área de lazer do clube, do condomínio. Sim, sim. A proposta do Next Alphaville era uma proposta, como já falei para vocês, é uma proposta muito diferente. Por que que ela é uma proposta diferente? Que é o primeiro empreendimento vertical dentro da área comercial do Alphaville. Agora, uma super novidade, nos próximos 30 dias, estaremos a inauguração do primeiro shopping em Alphaville. Gente, cada vez que eu venho aqui é um flash, olha que novidade, eu não sabia. E assim, voltando um pouquinho do Next, como ele é um empreendimento que está situado na área comercial do Alphaville, Os proprietários do Next, eles terão acesso a uma área de lazer com 34 mil metros quadrados. Doriane? Nossa! 34 mil metros quadrados, extremamente super dividido, piscina aquecida, adulto e infantil, quatro churrasqueiras com todo enxoval já embutido. Maravilha! A academia, 24 horas, um restaurante privativo dos moradores de Alphaville. Então, isso é muito conforto. O empreendimento, ele veio para suprir essa demanda. Pessoas que querem morar num condomínio fechado, ter toda a infraestrutura de um condomínio fechado e morar num empreendimento vertical. Gente, maravilha! É tudo de bom. E o mais importante disso tudo é um empreendimento que promete ser a grande estrela do mercado imobiliário, porque é uma marca, é Alphaville, tem toda a história de 40 anos. E a pessoa vai estar tão próximo do grande centro, do centro urbano, que é 15 minutos. Sem falar, se eu não quiser sair daqui... Você tem tudo ao redor. Tem tudo ao meu redor. Gente, tem tudo aqui. Tem tudo aqui. É impressionante de bike aqui com as crianças, rapidinho, tem uma padaria perto, um pet shop. É fantástico. Além, é claro, dessa vista maravilhosa do Mestre Álvaro. É só aqui no Next, esse condomínio vertical maravilhoso, que o Alphaville está oferecendo essa grande oportunidade. É claro, se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser conhecer melhor todas as condições, é só falar com o Vanderlei Faco, aqui da Golden House. Ele que é o gestor de negócios do condomínio Alphaville. É o cara que mais entende desse condomínio aqui. É ele, que além de comercializar tudo que você está vendo por aqui, tanto terrenos, lojas, apartamentos, ele também mora aqui. Falei, hein? Exatamente, é. Ele mora aqui e entende muito bem todo o viver, né? O viver dentro do Alphaville, que é o bacana. É muito importante quem está vendendo um produto vivenciar. E eu, como corretor do negócio, também presidente da associação, que eu faço parte, e ser morador é um privilégio que eu consigo vivenciar todo o processo. E qualquer dúvida que você tiver sobre condomínio, sobre terrenos, casas e o Nexter, apartamento, é só entrar na primeira rotatória. Você vai ver o estande de vendas, central de vendas de Alphaville. É só chegar, vem tomar um café comigo. Obrigado. 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 Obrigado.